A família Obama partiu este sábado de Washington rumo a Martins Vineyard, uma ilha no nordeste americano, o estado de Massachusetts. Este é desde 2009 o local escolhido pela família para passar as férias de verão. Uma regra que conta apenas com uma exceção em 2012, durante a campanha para a reeleição de Obama. É aqui que o ainda presidente dos Estados Unidos, a primeira dama e as duas filhas vão passar as próximas duas semanas. Do programa fazem parte dos habituais passeios de bicicleta.